O que é legal na Empicos, eles sempre baseiam as copies deles, a gente vai até analisar outras no futuro, eles sempre baseiam as copies deles em questão de números. Por quê? Porque eles trabalham com investimento, matemática financeira. Então, se eles conseguem comprovar com números o que você vai ganhar, o que você vai ter, o que você pode atingir, fica muito incontestável.